É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Tem, parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão Tem, parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão Tem, parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão Tem, parado no bailão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Tem, parado no bailão Tem, parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão Tem, parado no bailão E aí É que eu me joguei pro Mandela Tem, parado no bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão O poposão no chão Paparadudu 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 Tchau, tchau.